Estamos na Secretaria de Saúde de Pacajus para conversar com a Gabriela Yolanda, ela que é coordenadora de saúde, da saúde da mulher e do adolescente aqui na cidade de Pacajus. Nós vamos conversar um pouco sobre as ações da Prefeitura no combate contra a prevenção do HIV. Gabriela, bom dia. Esse mês é muito importante, né? O que você pode falar pra gente aí sobre a importância dele, né? Que aí é dedicado à prevenção do HIV. Bom dia. Bom, Dezembro Vermelho, né? Um movimento do Ministério da Saúde que a gente fala sobre a prevenção do HIV da AIDS. Então é um movimento, né? Mundialmente que acontece. Aqui no município de Pacajus nós fizemos a abertura dia 1º, que é o dia mesmo do calendário, dia 1º de dezembro. E aí durante todo esse mês nós vamos ter ações nas unidades básicas de saúde, dia 9º, quinta-feira, nós vamos ter uma ação aqui também na praça com testagem, né? Oferta o teste rápido à população e nas empresas também, né? Essas grandes empresas, Vicunha, né? Na Jandai, a gente também vai estar ofertando esses exames. E aí é importante a população ter ciência, né? Que o vírus, hoje em dia a gente vive ainda em pandemia, né? Então as pessoas estão só voltadas para o Covid, mas não é. O vírus continua ativo do HIV. Infelizmente a gente não tem a cura ainda, né? Mas temos tratamento que as pessoas conseguem ter uma boa qualidade de vida com esse tratamento. Mas é importante ter a consciência e a prevenção, usar preservativos em todas as relações sexuais, né? Os preservativos são distribuídos também nas unidades básicas de saúde, assim como os testes rápidos que são ofertados na unidade básica de saúde pelo SUS. Gabriela, eu queria perguntar para você se ainda há um tabu por parte das pessoas que portam o vírus e das outras pessoas, né? Que não portam o vírus, se há ainda um certo preconceito com essas pessoas que são aí portadoras do HIV e da AIDS, né? Bom, assim, ainda existe, né? Aquele medo, às vezes a população não entende o real motivo, como é transmitido o vírus, né? E aí existe aquele tabu, às vezes tem gente que pensa que só no sentar, sentar numa cadeira vai ser transmitido. Não é assim. A transmissão do vírus é através do contato sexual, sem preservativo, sem uso da camisinha, agulhas, seringas que uma pessoa utiliza, você vai utilizar também. Às vezes, se você for na manicure e não tiver aquele cuidado com o uso do alicate, o alicate não foi esterilizado. E se outra pessoa usou e tiver com o vírus, pode ser contaminada, né? Porque, assim, o HIV é um vírus, uma doença que ele vai se manifestar a longo prazo. Você não contraiu hoje, teve uma relação sexual desprotegida, contraiu hoje. Não é assim. Ele vai se manifestar a longo prazo. Então, assim, você não sabe o que é que o outro tem. Não vai estar lá escrito que você é portador de alguma doença, né? Então, é importante a gente ter o cuidado consigo mesmo e com o outro, com o próximo. Então, para a gente ressaltar a responsabilidade que cada um deve ter, né? Então, Bárbara, Gabrieli, só para a gente finalizar aqui, esse mês é dedicado, né? Só de novo para a gente deixar claro para o pessoal que está em casa, as ações da prefeitura, né? Pronto. Então, dezembro vermelho é o mês dedicado à prevenção, combate do HIV AIDS. E aí, durante todo esse mês, a gente vai ter ações nas unidades básicas de saúde, ofertando os testes rápidos. A sala de espera, né? Ofertando conhecimento à população, ações na praça, ações nas empresas. Então, assim, a pessoa que se sentir com necessidade, ah, vou realizar o teste rápido, né? Saber como é que eu estou com a minha saúde está em dia. É só procurar uma unidade de saúde. Lá nós temos teste de HIV, sífilis, hepatite e C, né? As quatro infecções sexualmente transmissíveis que são mais comuns, digamos assim, né? Então, esses quatro testes são ofertados pela Unidade Básica de Saúde, pelo SUS. É rapidinho, em 15 minutos você tem um resultado e é um resultado fiel. É uma taxa de erro, assim, muito baixa, tipo 1%. Certo? Certo. Então, a gente conversou agora com a Gabriela Iolanda, coordenadora da saúde da mulher e do adolescente aqui na cidade de Pacajus. Então, com imagens de Ednei Oliveira, eu sou o Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto na TV.